MÚSICA É, é do Atlântico Silva Recebeu na canhota e mandou, fuzilou para o gol E o Atlântico abre o placar no Caldeirão, Maurício Guarda para o lado esquerdo, o Silva botou no fundo da quadra O que que arrecou para ele, ele bateu de perna à esquerda A bola foi no canto direito do Valerio Henrique O Atlântico abre o placar da partida, Atlântico 1, Tubarão 0 Alan, para Café, com o Jé, girou, boa bola para a Selva No peito, na frente, para Café, para a Selva, tirou do goleiro, mandou para a frente e é gol GOOOOOOOL É, é do Atlântico Selva Que categoria essa jogada Uma jogada de salão, de futsal Bola do pé em pé, no peito e foi para a rede 2 a 0 para o Atlântico, faltando 6 e 18, Maurício Trabalha com o goleiro linha, da dede, para a boca do gol Bola vai entrando e é gol GOOOOOOOL É, é do Tubarão, Rodriguinho Maurício Jogada do goleiro Henrique, né, ele deu uma cavadinha, botou a bola no GED, o GED tocou de primeira no Rodriguinho Junto ao posse esquerdo, junto ao posse direito, o goleiro Henrique desconta o Tubarão e o pé de tempo aqui, o técnico GED Fala, tabela, manda para o Marinho, jogou, para a boca do gol, a bola e entrega Gol, 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 é do Tubarão Empata a partida numa falha de marcação Paquito estava livre, livre, livre para mandar para a rede Empata o jogo em Tubarão nesse começo de segundo tempo, Maurício Não tirou ali, Silvio, Silvio pra café, café pra GED Voltou pra café, perigou, botou a bola perigou, a bola vai entrando e é gol GOOOOOOOL É, é do Atlântico Apareceu um gol contra o Marinho Contra o Marinho Marinho, Marinho, o Atlântico passa na frente Jogada bem trabalhada no café Desculpa o Marinho, foi para a rede, Maurício A área, o Enzo, o tempo na frente, bola, o Alho Traga a perna, cara do gol, vai marcar, bateu e gol GOOOOOOOL É, é do Atlântico Café, jogada rápida Foi tudo muito rápido, o Serginho perdeu a bola que quer, lançou na frente Aí era dois contra um Café aproveitou bem Deu uma pancada pro gol Henrique não achou E o Atlântico faz o quarto gol agora, Maurício Partiu pra bola que quer, chegou, bateu e guardou É, é do Atlântico, é do artilheiro Ele não perdoa, ele mandou com força, sem chances para o goleiro Bola na rede, cinco para o Atlântico, o que que é? Cobrando o penalti, Maurício Bateu no alto, bateu forte Faltando o futebol da equipe do Atlântico, cinco Atlântico Góis do Pará Volta dentro do goleiro Linha, Paquito Tadalinha ali com o ato Dentro de novo, perdeu a bola Não tem goleiro, bateu de longe o Selbach Ele tá entrando e é gol GOOOOOOOL É, é do Atlântico Selbach de novo Deu o pote A equipe do Tubarão tava com o goleiro Linha O gol tava aberto de longe Selbach rolou pra rede Fazendo o sexto gol do Atlântico, Maurício